Aí outra pessoa pergunta para você aqui no YouTube. Se esses principados e potestades influenciam-nos, como fazer para blindarmos, Caio? Capacete da salvação, Paulo diz. Paulo começa a Efésios 2 dizendo que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É o cara que anda morto, porque aqui na Terra tem gente que anda viva e tem gente que anda morta. Tem gente viva no espírito e tem gente que só tem ânimo e ânima da psique psicofísica. Não são seres espirituais, são bonecos funcionais, são máquinas solares funcionais. Mas espiritualmente falando, são totalmente mortos. Então Jesus disse, deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Porque o mundo está cheio de mortos funcionais. O indivíduo só abre os olhos, só desperta desse sono, quando a palavra do evangelho o acorda. Quando esse eco da voz de Deus o desperta. Quando o morto ouve aquela voz que diz, Lázaro vem para fora, ou Caio vem para fora, ou Ana vem para fora, aí a gente acorda. Antes disso nós somos só bonecos, antenas, recebendo influxos os mais diversos. Eu já expliquei isso milhões de vezes no passado, porque tem que renovar a mesma explicação. Mas está aí no meu portal, se você perguntar quem são os principados e potestades, ou como eles se alimentam, como os principados e potestades se alimentam, você vai me ver falando ou escrevendo, que eles se alimentam da produção da cultura humana. É à medida em que a gente produz a nossa cultura, eles se alimentam da nossa produção psíquica, cultural, que fica armazenada no inconsciente coletivo, eles se alimentam disso. E esse material psíquico é o material que os fortalece, de modo que quanto mais volume psíquico os humanos produzem e ficam estocados nisso que no meu livro Nefilim eu chamei de o armazém dos sonhos, das emoções e dos pensamentos e das intenções, eles se alimentam disso e eles pioram de acordo com a nossa piora e devolvem a nossa produção reciclada e piorada para nós mesmos as praticarmos e piorarmos cada vez mais. Esse é o mundo como o mundo está. Está aí. Ele não quer saber se é o Elon Musk, se for só um cara inteligentíssimo, um gênio, com uma capacidade intelectual e econômica e um dom de multiplicar dinheiro. Mas se for só um ente psíquico, genial, com uma funcionalidade extraordinária, ele pode ser um indivíduo também morto, nunca ter acordado. Ele pode ir para o espaço, olhar aquilo tudo e só ver grandezas e imaginar o próximo alvo, que é Marte. Mas não ter nenhuma estupefação, nenhuma perplexidade, nenhum choro, nenhum quebrantamento, nenhuma vontade de botar a cara no pó da lua e dizer, ó Deus, tu és o meu Deus, porque ele é apenas uma máquina solar, supercapacitada. E assim o mundo inteiro, máquinas solares. Aqui nós somos presididos por uma máquina solar com defeitos mentais, porque que maquininha, que maquininha, parece que foi feita pelos russos no tempo do Sputnik, uma máquina cheia de defeitos. Mas então, qual é a proteção? Capacete da salvação, Paulo diz. Coraça da justiça de Cristo. Qual é a proteção? O escudo da fé, com o qual eu apago todos os dados inflamados do maligno, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não como Bíblia, mas é a palavra de Deus em mim, a consciência da palavra de Deus no meu coração, na minha mente, que eu creio e uso na vida. E é o calçamento da preparação do Evangelho da Paz que me põe no caminho, que é o chão de Deus no mundo. Aí, em relação a isso, Paulo diz que nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do por vir, e nem qualquer outra criatura. E nem pode inventar a criatura de qualquer dimensão, nenhuma delas terá o poder de me separar do amor que Cristo tem por mim. É por isso que pode rolar o que quiser, eu não tenho medo de nada, de extraterreno nenhum, nem greio, nem nada, nem olho de fogo, nem coisa alguma, nem chupa-cabra, nem anjo de luz, nem nada, nem as rodas de Ezequiel. Não tenho medo, eu sei o que é, e sei que nada pode me separar do amor de Deus, e sei mais ainda, e sei que ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra se dobra. E todo alienígena, todo extraterreno, como todo ser terreno, como todo principado potestade e poder, confessam tremulantemente com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, se nós vermezinhos humanos soubéssemos que poder é esse, nós não temeríamos nada, em tempo algum, nem morte, nem vida, nada.